O público pediu e a gente atende. Hoje trazemos de volta dois projetos que se destacaram em nossa programação nos últimos meses. O primeiro deles, que você vai conferir agora, leva a assinatura da arquiteta Tiziana Martins com a parceria da Eviva Natal. Meu nome é Tiziana Martins, sou arquiteta e urbanista e atuo no mercado de Natal há mais de 15 anos, desenvolvendo projetos arquitetônicos e de interiores. Vou apresentar para vocês um projeto que foi desenvolvido para um jovem casal com dois filhos pequenos em parceria com a Eviva Natal. Funcionalidade aliado com o conforto. Esse foi o pensamento e o pedido do casal para o seu lar doce lar. Pensando nisso, foi desenvolvido um layout em que os móveis de proporções generosas se distribuíssem sem interferir na circulação entre eles. Seguindo a proposta de espaços acolhedores, optei pelo uso de materiais com uma paleta de cores sóbrias, em que o branco se mescla com os tons terrosos para um efeito elegante. Na cozinha foi utilizado bancada, respaldos e rodapés em silestone branco, mesclando com o bege cor pecã dos móveis. Os puxadores contínuos, finos e discretos, também na cor fende, para não destacar muito nos móveis. Basculantes superiores em vidro na cor nociola, em perfis na cor fende, para dar leveza e sofisticação. No revestimento, usamos um tom de destaque, a cor escolhida foi o verde, para expressar ousadia e personalidade ao projeto. Foi criado também um rasgo nos armários superiores para fita de LED, facilitando assim o trabalho e ajudando na iluminação da bancada à noite. A iluminação também foi usada para destacar o revestimento. No piso, foi usado um porcelanato no formato 1,20x60, tipo cimento queimado, dando um ar moderno ao ambiente. Outro ponto que vale a pena destacar são as usinagens dos móveis. Nesta porta, por exemplo, ao mesmo tempo que escondemos o aquecedor a gás, não perdemos a ventilação que o equipamento requer. Isso aconteceu também na lateral do gelágua. Como existe uma integração entre a varanda e a cozinha, um dos pedidos do cliente foi que os dois ambientes conversassem entre si. Então, a bancada respaldo e rodapés continuaram no silestone branco. Os móveis seguiram a mesma cor bege pecan e os puxadores contínuos na cor fende. O revestimento também foi o mesmo da cozinha. O diferencial foi o móvel superior com estrutura de ferro preto. Mesclamos prateleiras, nichos e cachepôs em madeira castanho para dar uma rusticidade à varanda. Outro ponto que vale a pena destacar é a madeira do teto, usado para dar mais aconchego. As luminárias foram heranças da mãe da dona da casa. Para receber um bom número de amigos, usamos uma mesa grande, 10 lugares, em madeira. Aqui no quarto do casal, eu continuei com os tons neutros. Usamos a madeira alpina, clara, e o bege pecan, da Eviva. O closet possui duas profundidades por causa da localização da porta de entrada. Do lado esquerdo, ficaram concentrados cabideiros que necessitam de uma maior profundidade. Do lado direito, ficaram as gavetas e sapateiras. Todas as portas dos armários são de correr e de espelhos, para facilitar na circulação e também dar sensação de amplitude, uma vez que o close é estreito e é passagem para o quarto e banheiro casal. Foram criados também nichos iluminados, para adorno e livros, e lembranças de viagens. Na cabeceira, usamos um painel estofado para dar mais conforto. O tecido usado foi o factum, para facilitar na limpeza. As mesas de cabeceiras foram criadas com rodízio. As cortinas em linhos, também em tons beige. Espero que vocês tenham gostado desse projeto. Queria agradecer a todos os parceiros, principalmente a Eviva Natal. Aguardo vocês em outra oportunidade aqui no programa Casa Design. Excelente resultado, Ticiana. Parabéns! Finalizamos o programa de hoje com mais um projeto de apartamento. Dessa vez, quem assina o trabalho é a dupla Raquel Torquato e Sabrina Morim. Oi Lu, olá Marcelo. Estamos aqui novamente no Casa Design. Viemos mostrar mais um projeto do nosso escritório, Raquel Torquato e Sabrina Morim, e convidamos vocês para conferir. Ambientes integrados, apresentados por layout prático e sofisticado, representam a forma com que pensamos nesse projeto, analisando sempre nas necessidades globais que o casal de clientes apresentar. Nessa sala, o conforto é a palavra de ordem, mas sem abrir mão dos detalhes de combinação estética que revelam a personalidade dos moradores. Observa-se pelas peças que aproveitamos do acervo da cliente. Para privilegiarmos o pedido de integração da cliente, retiramos um quarto, aumentando assim a sala e transformando o banheiro dessa suíte em lavabo reversível. Outro pedido atendido foi em relação à cozinha, onde tornou-se a principal área de convivência da casa. A viga aparente com a derrubada da parede do quarto foi revestida em MDF e giramos em toda a sala, fazendo papel do cortineiro e do rodateto. Outro fator de destaque na sala é a cristaleira da cliente, junto com o sofá no veludo verde e as obras do artista Tomé, tornaram o ambiente sofisticado, acolhedor e principalmente funcional. Tiramos partido de um pilar existente na circulação e criamos um armário com a macenaria trabalhada com o puxador usinado, na qual a cliente utiliza também como louçaria. O lavabo apresenta traços de personalidade dos proprietários e também a forma como eles se comunicam com as visitas. O papel no tom escuro deixacou a bela obra da cliente. Traduzimos o sonho dos clientes em realidade, partindo de alguns conceitos que expressam a arte de viver bem. O conforto e a funcionalidade foram os principais quesitos. No quarto casal, a palavra de ordem foi aproveitamento e melhor distribuição dos espaços. Com esse pedido, atendemos com algumas intervenções da planta original, aumentando o quarto para deixarmos armários separados para o marido e para a esposa. Utilizamos uma cenaria no tombe rosa seco e bege, com puxadores usinados em forma arredondada. Com o deslocamento da porta do banheiro, ganhamos um espaço para o guarda-roupa masculino e deslocamos a bancada para a parede perpendicular, favorecendo assim o tamanho da mesma. A iluminação é outro fator de destaque, onde trabalhamos com a luz direta e indireta. Os rasgos são excelentes opções de custo-benefício, tornam o gesso limpo e funcional no quesito claridade. Essa poltrona no canto do quarto é um lugar para relaxar, fazer uma boa leitura e agregar conforto ao mesmo. Nesse banheiro, projetamos um móvel acima da bancada, com portas de espelho e profundidade estreita, para guardar os acessórios dos clientes, coisa que sempre gostamos de fazer nos nossos banheiros. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso projeto e agradecemos imensamente a todos os nossos parceiros, em especial a Millenium Móveis e Objetos e a loja B&M Iluminação e aguardamos vocês no próximo Casa Design. Tudo maravilhoso, espaços muito bem aproveitados e adornos que fizeram toda a diferença. Reforçamos aqui a parceria com a B&M Iluminação e a Millenium Móveis e Objetos. Infelizmente, estamos chegando ao final desta edição do Casa Design. É sempre um prazer contar com a sua companhia e com a de todos que assistem a gente aqui na TV Gazeta RN. Lembramos que você pode conferir todas as edições do nosso programa pela internet. Para isso, é só acessar o www.casadesign.tv E nós estamos também no Instagram. Não deixe de seguir a gente no arroba Programa Casa Design. Antes de terminar, Marcelo, eu queria mandar um beijo especial ao pessoal do Estúdio Arts, que é o salão que está nos acompanhando agora. Um beijo especial para a Jana, o manicure, e para o Anderson, que hoje fez a minha maquiagem. Beijo! Nos vemos de novo na próxima edição do nosso programa, com muito mais sobre arquitetura, design e decoração. Até lá! Eu me despeço de todos vocês, desejando uma semana iluminada. Tchau! Casa Design, oferecimento B&M Nordif Iluminação, Avenida Prudente de Moraes, 1130 Tirol. Verde Vida, Paisagismo com Estilo, e Viva Natal, Avenida Prudente de Moraes, 1280 Tirol. E Milênio Móveis e Objetos, Avenida Nascimento de Castro, 1805 Lagoa Nova. E Milênio Móveis e Objetos, Avenida Prudente de Moraes, 1280 Tirol. E Milênio Móveis e Objetos, Avenida Prudente de Moraes, 1280 Tirol. E Milênio Móveis e Objetos, Avenida Prudente de Moraes, 1280 Tirol.